Deixa eu colocar aqui a imagem do meu querido amigo Zé da Gaita, né? O Zé Nunes que tá por aqui, já tá com a imagem, vamos ver se eu consigo colocar ele aqui. Me escuta, deputado, bom dia. Bom dia, Rato, bom dia, te escuto perfeitamente, parece que tá do meu lado. Muito bem, bom dia pra ti. Tá com aquele tempo fechado, abafado, 16 graus de temperatura, até meio com medo desse ciclone extra-tropical. A hora dele chegar aqui, deputado, era por volta de 6 da manhã, mas por enquanto tá escondidinho, né? Esperamos que essa entrada desse ciclone aí seja calma, seja serena, porque nós tivemos aí nesse último ciclone, há menos de um mês atrás, perda de 15 pessoas, né? 15 pessoas morreram aqui no Rio Grande do Sul, fora os estragos, Rio Grande afora, né? E também atingindo aí Santa Catarina. Mas quero te dar as boas-vindas, bom dia ao nosso programa, fico feliz de estar te recebendo. Ah, hoje o Marco Longaray tá de aniversário, né? Vamos ver se o Marco Longaray abre aquela mãozinha dele ali e paga um bolinho pra gente tomar um cafezinho da tarde, né, deputado? Eu tive com ele ontem aí, com a Macuã, numa reunião, ele não comentou nada. Mas bom dia, Rato, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É, de fato, uma expectativa, né? Porque nós estamos agora com 7h31 aqui no meu relógio e uma escuridão, assim, tá muito escuro, né? O tempo tá muito fechado. O dia ainda quase não chegou aqui, porque tá muito, de fato, escuro, além do normal do dia, né? Claro, o tempo nublado, nuvens, dá esse aspecto também. Mas, de fato, uma expectativa. Vou te dizer que eu tenho um trauma quase disso, porque em 2011 eu era prefeito aqui em São Lourenço. Verdade, verdade. Foi um ciclone muito localizado aquela vez, né? Nós tivemos aqui no município de São Lourenço somente naquele ano, naquele ciclone, numa noite, morreram ainda. Isso que a gente fez o movimento e acordou toda a cidade, porque a chuva aconteceu num raio de 20 quilômetros e na cidade, por exemplo, choveu na época 48 milímetros. Mas teve lugares aqui que em 8 horas choveram mais de 600 milímetros. E foi um negócio maluco, porque a cidade ficou... 65% da cidade ficou embaixo da água. E nós tivemos, mesmo acordando toda a população naquela noite, que não deixamos ninguém dormir, porque nós previmos, acabamos previndo o que poderia acontecer, iria acontecer, e, de fato, aconteceu, nós acordamos a cidade. Quando a água chegou na cidade, aquelas 13, 15, 4 horas da manhã, um pouquinho antes das 4, né? A cidade, mais ou menos, em 20 minutos, ela foi toda tomada pela água. E, quando aconteceu isso, a população já estava... Não dormiu aquela noite. Nós montamos uma estrutura de carro de som com a Brigada Militar e com carros contratados da Prefeitura, e acordamos a cidade. Foi um negócio meio maluco, mas, possivelmente, se a cidade tivesse sido pega dormindo, nós teríamos perdido, sei lá, muita gente. Mas, assim, perdemos oito pessoas afogadas ainda naquela noite e uma destruição total da cidade aqui. Foi um negócio impressionante. Então, quando a gente vê essa situação em outros lugares... E ontem, nós fizemos uma reunião em Porto Alegre, na Assembleia, na Comissão de Agricultura, e recebemos o relatório final da EMATER sobre os estragos. É um negócio assustador. E aqui, em São Lourenço, eu vivi isso. Foi muito forte aquela vez. Então, toda vez que anuncia esse ciclone, a gente fica meio atento, preocupado, porque sempre pode acontecer algo e surpreender. Tomara que não venha coisa muito forte. Mas, Rato, hoje, para conversar com os nossos ouvintes, dar um bom dia para todos que estão acompanhando a nossa rede, falar de um assunto aqui que, na semana passada, eu não tive tempo para falar, porque nós falamos mais do plano safra. E, daqui a uns dias, eu acho que já o pessoal pode começar a se dirigir. Eu vi que o Banrisul lançou o seu plano safra ontem, já baseado no plano safra, que foi anunciado pelo governo federal. A síntese do plano safra nós fizemos já na semana passada, que teve um aumento em torno de 30% dos recursos, diminuição de taxas de juros em várias linhas de crédito, e um corte especial da agricultura familiar, com o novo plano safra da agricultura familiar, depois de sete anos, e o lançamento do Mais Alimentos. A gente sabe que esse é um programa muito importante. O pessoal das revendas de máquinas, tratores de potência média, estão contentes porque esperam uma retomada. Então, isso é muito importante. Mas eu queria rapidamente falar de um assunto que é importante para todos nós da nossa região, que é o tema dos pedágios. Nós tínhamos uma discussão no final do ano passado, a partir de uma proposta de pedagioamento do Polo Rodoviário Federal do Rio Grande do Sul, onde pegou a nossa BR-116 de Camacuã até Porto Alegre e a BR-290. E essa proposta de pedágio foi muito debatida. Nós fizemos, inclusive, uma audiência pública no município de Camacuã, com a presença de várias lideranças regionais. Teve audiência pública em Porto Alegre e teve audiência pública em Brasília. Eu só aproveito aqui o nosso programa para dizer que semana passada, quando eu estive em Brasília, eu aproveitei e fiz duas reuniões. Uma no Ministério dos Transportes, com a Secretaria de Transporte Rodoviário, que é quem pensa a questão das concessões e dos pedágios das rodovias federais. Fomos recebidos pela secretária da pasta e também tivemos reunidos com a NTT, a Agência Nacional do Transporte Terrestre, e quem faz a discussão, depois de elaborada a proposta pelo Ministério dos Transportes. Então, eu tenho aqui uma notícia, que é o seguinte, aquele projeto do ano passado, aquele projeto que o governo passado apresentou, esse projeto voltou ao Ministério dos Transportes. Quando o novo governo assumiu, e nós já tínhamos também fruto daquelas audiências que fizemos no ano passado, e até mesmo na transição, a gente levou um documento ao vice-presidente Geraldo Alckmin, colocando para ele que esse projeto que tinha do governo sobre a nova concessão rodoviária das rodovias federais no Rio Grande do Sul precisaria de uma reavaliação, porque a nossa região, principalmente, aqui não suportaria o número de praças de pedágio, e até mesmo, porque inclusive estava previsto três praças de pedágio, entre Camacuã e Porto Alegre, a cada 40 quilômetros, mais ou menos, uma praça de pedágio, se você considerar a média da distância. Bom, e isso aconteceu. Na verdade, o projeto, que hoje tem uma comissão especial na Assembleia Legislativa que está discutindo esse assunto, só que estão discutindo em cima daquele projeto. É importante dizer que aquele projeto não existe mais, aquele projeto foi devolvido ao Ministério dos Transportes, e hoje está sendo feita uma nova discussão, inclusive fazendo uma medição do trânsito. Todas as rodovias que terão novos projetos para concessão em substituição ao projeto do ano passado, elas estão sendo reavaliadas no que diz respeito ao volume de tráfego, à medição de tráfego. Porque a medição de tráfego é muito importante, porque ela define a quantidade de carros que passam, e dentro dessa quantidade de carros que passam se estabelecem, então, os padrões para a nova concessão. Pois bem, a medição que havia sido feita para aquele projeto passado foi no tempo da pandemia, num período onde tinha uma circulação de veículos muito menor, a economia estava retraída, nós estávamos com os comércios fechados, quer dizer, as pessoas não passeavam, não andavam, porque não podia, em muitos lugares, em muita atividade, não acontecia festa, evento. Bom, então, foi um momento equivocado. Outra questão central também é a forma, que modelo de pedágio, né? Os pedágios daquele projeto passado, do governo passado, é um pedágio que tratava da questão de obras, queriam fazer obras com o dinheiro do pedágio. O governo agora está estudando pedágios que caibam no bolso das regiões e eles vão ser implementados. E, portanto, serão pedágios com a visão da manutenção apenas. E isso certamente vai fazer com que esses pedágios serão muito mais baratos do que o que estava previsto naquele pedágio, que era o preço de 15 reais, principalmente em um dos pedágios. O primeiro pedágio entre Camacuã e Porto Alegre, o outro seria diluído. Então, essa é uma informação que eu quero trazer para os ouvintes da nossa região. Essas duas reuniões que eu fiz em Porto Alegre são reuniões que esclareceram exatamente isso, de que há hoje uma nova situação e talvez no segundo semestre, mais para o final do segundo semestre, possa estar pronta a nova proposta, não aquela proposta, uma nova proposta que possa substituir então aquela proposta que, de fato, era muito ruim. E uma outra notícia também importante é que já está aberto o processo de estudo para iniciar um projeto de nova licitação que será a parte do Polo Sul, que hoje é da EcoSul e que é um pedágio muito caro. O que só nos, deputado, o que só nos traz muita estranheza é que querem implantar pedágios aqui na região já pegando uma rodovia a 116 duplicada já com uma pista nova e o valor com certeza seria muito alto e seriam instalados por exemplo de Camacuã. Vocês têm que vir de São Lourenço, um exemplo, vocês têm que pagar o pedágio do Cristal. Vocês têm que ir de São Lourenço para Pelotas, vocês têm que pagar o de Pelotas ali na chegada. Vocês vão ter que ir para Rio Grande, vocês têm que pagar o de Pelotas e o da Quinta lá de Rio Grande. E nós aqui para sairmos de Camacuã para nós irmos a Porto Alegre nós já iríamos pegar aí no mínimo quatro pedágios para ir e quatro para voltar que seria uma média de R$ 100 a R$ 120 a média para a gente ir e voltar fora o combustível. Então, para o pessoal entender bem este projeto que estava sendo discutido até pelo teu colega que é o deputado Luiz Marenco então ele foi água abaixo ele não não vale mais. Não vale mais. Exatamente. Essa informação que eu estou trazendo semana passada eu já queria ter falado aqui porque essa notícia ela interessa para todo mundo é que nem tu dissesse nos padrões que estavam postos uma pessoa de carro para sair de Camacuã e até Porto Alegre possivelmente gastasse mais de pedágio do que combustível. É um negócio maluco mas é o que estava posto então isso não vale mais esse projeto ele foi recolhido aquele projeto antigo ele foi recolhido e tem todo um outro estudo embasando a afirmação do Ministério dos Transportes é que eles vão fazer concessão de manutenção na modalidade federal que a gente conhece a 101 que vai de Porto Alegre a Florianópolis ela tem pedágio aqui na parte do Rio Grande do Sul e os pedágio são ali na faixa 5 reais 4 reais 3 reais 6 reais é por aí são pedágio para manutenção e tu dissesse muito bem o que o governo prevê e o Ministério dos Transportes colocou é de que as obras de investimentos prioritariamente deverão sair do Tesouro Nacional e não da população através do sistema de concessão numa forma de pedágio e que por que estava alto esse pedágio do governo passado e esse projeto que ele não existe mais porque tinha uma previsão de duplicação de um vasto trecho da 290 por conta do pedágio então a nossa região aqui ia financiar veja bem a região aqui nossa iríamos a metade sul do Rio Grande do Sul iria ajudar a financiar a duplicação da 290 ou ajudar porque não seríamos só nós a pagar mas estava dentro do cálculo da tarifa estava lá a previsão de duplicação daquela estrada então possivelmente nós teremos aí no final do segundo semestre neste ano que vem esse debate sobre o projeto mas será um outro projeto uma outra base com outro perfil mas que não quer dizer que não vai ter pedágio na região vai ter segundo o governo federal as estradas federais a parte de manutenção elas serão praticamente na sua grande maioria um sistema de concessão manutenção é a informação e as obras tanto é que a BS116 é que a nossa nós temos ali a única obra da 116 que estava previsto na concessão era o viaduto de etapes e nós vamos ter que abrir eu sou presidente da frente parlamentar da educação da 116 nós vamos inclusive abrir uma discussão com o DENIT sobre isso que ali seja incluído dentro da obra orçamentária porque pelo orçamento inicial da obra nós temos recursos esse ano são 283 e no ano que vem a previsão de 266 com mais um valor para indenizações ainda que não aconteceram por conta de desapropriações algumas que estão na justiça enfim mas com esse valor devemos ter todo o recurso este ano e ano que vem para terminar a duplicação da 116 portanto teremos esse viaduto de etapes ali que não está no projeto original e que precisa ser resolvido então esse é um assunto também que nós vamos estar numa próxima discussão com o Ministério dos Transportes tratando sobre ele mas enfim então esse assunto Rato para deixar claro aos nossos ouvintes da região dos municípios que usam muito a BR-116 ele está posto desta forma e eu queria aproveitar aqui ainda Rato e falar o seguinte tem um um programa de participação de colheita de sugestão da população no PPA no plano plurianual do governo federal onde as pessoas podem votar e dizerem as prioridades nós fizemos uma reunião em Camargo ontem tratando um pouco com algumas entidades sobre isso e lá tem uma plataforma que é no site Brasil Participativo que as pessoas podem procurar a pessoa entra com a senha do GOV e pelo Brasil Participativo podem então participar com votação em áreas prioritárias e até indicando projetos para o governo federal acho importante que quem está nos escutando hoje está chovendo pode entrar e quem tem internet em casa pelo celular pelo notebook pelo computador e acessar o Brasil Participativo e participar então desta desta deste momento orçamentário o plano plurianual o plano para quatro anos e sugerir ali propostas e votar em quais as prioridades que acha importante o governo aplicar a sua energia e os seus recursos por quanto era isso Rato eu teria mais coisas sempre para falar mas o nosso passo é esse e eu quero agradecer aqui mais uma vez te dar um abraço e desejar a todos um bom final de semana e que a gente tenha um ciclone que traga uma chuva boa mas que não venha vento em excesso e que não venha tromba d'água para prejudicar que a gente tenha assim chuva nós precisamos de chuva a gente ainda vê o rio Camacuã está baixo Rato passei ali ontem comentei está baixo o rio Camacuã pouca água ainda os açudes estão com pouca água as vertentes precisam ser consolidadas então nós precisamos sim de chuva ontem eu ainda vi no site da UD aqui sobre a nossa barragem que chegou a estar em 7% de capacidade ontem ela estava em 37% então falta bastante para ela chegar aos 100% aí tem que vir em julho claro tem um período que se prevê o Eulinho e o Eulinho traz chuvas para o sul essa previsão ela acontece esse ano acho que é muito importante para quem planeja agricultura ver bem plantar soja no banhado na bachada vai ser problemático esse ano quem vai trabalhar lavoura lavrar lavoura na serra cuidar para não dar erosão nós vamos ter um período diferente esse ano e vamos ter mais chuvas a gente só não sabe quantificar se será muita chuva ou não mas nós teremos um clima diferente no próximo verão na próxima primavera certamente isso vai também contribuir para a recuperação dos reservatórios de água por hoje era isso um grande abraço um bom dia bom dia a todos os ouvintes e que venha chuva chuva boa abraço deputado até a semana que vem tá aí deputado Zé Nunes participando conosco aqui no nosso programa nós vamos com o intervalo e já voltamos